Mãe, o boi tá chorando, eu ouvi muito! O boi? Ah, olha ali! Luiz, abre! Que bom que você veio! Entra! Mãe, o boi tá muito mal! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A gente acabou de chegar aqui em casa. Tá vindo um barulho muito estranho lá no quarto. Parece que alguém tá chorando. Verdade, Luiz. Será que quem tá lá no quarto? Será que é o boi? O boi chorando? Será? Não sei, Luiz. A gente vai ter que ir lá pra ver. É! Cuidado, Luiz. Vamos lá. Vai devagar, filha. Mãe, o boi tá chorando, eu ouvi muito! O boi? Olha ali! Luiz, ele tá chorando muito! O que será que ele pode ir de água? Não sei! Será que o que ele tá fazendo? Eu também não sei! É lágrima! Meu pai, tadinho do boi, Luiz! Ele chorou muito! Luiz, tem uma foto! E é da namorada do boi! Ai, meu Deus! Não! Luiz! O boi brigou com a namorada dele! Ai! A gente precisa trazer a namorada do boi aqui! Tive uma ideia! Por que a gente não liga pra ela pra ela vir aqui? Isso, Luiz! E vai lá, pega o telefone e corre, filha! Vai, Luiz! E liga, filha! Corre! Vai, liga! Oi, é a namorada do boi? É, Luiz! Você pode vir aqui em casa urgente? É, sim! É por causa do boi! Tá bom, então a gente te espera aqui! Tchau! Ela tá vindo? Sim! Chegou, Luiz! Vamos lá! Abre! Que bom que você veio! Entra! O boi tá muito mal! Vamos lá! Vai, Luiz! Boi! Eu trouxe uma surpresa! Você vai gostar! Traz Luiz a surpresa pra ele! Olha aqui a tua surpresa! A sua namorada! Oi! Que lindo! Que lindo! Que isso! É um pedido de casamento! A sua namorada! Uau! Aceita! 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 Ela aceitou! O boi e a namorada vai casar! Que felicidade! Ai, que felicidade! Ai, tchau, boi! Tchau! Me chama pra ser madrinha! Izzy! Ih! Deu certo o nosso plano! Tchau! Felicidades! Tchau! Manda o convite! Tchau, boi! Que bonitinha, gente! Então já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal! Então, beijo no próximo vídeo! Tchau!